Olá, vamos à nossa meditação de hoje, mas antes nosso recadinho de missões. Aqui nós temos o homem pensando sobre um mapa, um mapa do Garbão. E aqui estão as províncias desta nação que fala francês, falam também o espanhol pela sua proximidade com Guiné Equatorial, falam também o inglês e os seus dialetos. Gabão é uma nação muito linda, uma nação bem organizada, uma nação que recebeu bastante dos povos europeus e recebeu o Evangelho. O Evangelho tem crescido ali, vimos igrejas que amam orar. Estivemos ali e queremos convidar você a ir conosco em nações como o Gabão, nações da África, ainda faltam muito para conquistar, muito, mas você pode vir conosco de três maneiras ou fazendo as três. Orando, a oração é tão importante, a oração é chave para entrar nas nações e temos nosso curso aí de intercessão profética para irmos às nações. Você pode se inscrever. Nós temos a forma de ir às nações presencialmente, pisando nesses lugares, levando fogo, a vida, a oração, a presença do Senhor através das nossas vidas. Você pode fazer o nosso curso de Missões Transculturais, aí está o link para que você conheça e faça este curso online. Você pode vir conosco contribuindo, isto mesmo. Você pode financiar para que outro voluntário possa ir em seu lugar. Vai ser uma grande bênção. Então, orando, indo ou contribuindo. Aí está o nosso site e aí está a nossa chave Pix para que você possa ser um mantenedor de missões. bem, vamos então a nossa reflexão de hoje. E o provérbio é de capítulo 19, versículo 25, com o título O Sábio Cresce. O Sábio Cresce, vamos ver, está escrito assim, quando ferires o escarnecedor, o simples aprenderá a prudência, repreende ao sábio e crescerá em conhecimento. Vamos ler de novo. Quando ferires ao escarnecedor, o simples aprenderá a prudência, repreende ao sábio e crescerá em conhecimento. A palavra está dizendo aqui, quando ferires ao escarnecedor, não é que a palavra de Deus está nos estimulando a matar, a socar, a bater, a tomar um chicote e ferir fisicamente o escarnecedor. Aqui está falando de batalhas espirituais. O escarnecedor, o escarnecedor, quem é o escarnecedor? É o que debocha da palavra de Deus. É o que não tem o temor de Deus e fala blasfêmias e fala coisas tão terríveis. É aquele que mente, é aquele que torce a verdade, é aquele que escarnece de Deus. Então, quando ferires o escarnecedor, quando você vencer essa batalha com o escarnecedor, nocauteando o escarnecedor com a verdade, nocauteando o escarnecedor com a revelação da luz, da glória de Deus, então o simples aprenderá a prudência. Vai aprender a ser prudente, vai aprender a discernir e fazer a escolha correta na vida. E repreende ao sábio e ele crescerá em conhecimento. O sábio é aquela pessoa que está compartilhando o que tem recebido de Deus, mas está sujeito a errar, a falhar. E quando o sábio é repreendido, olha, você não devia ter feito assim, ou você não devia ter tomado essa direção. O sábio, ele recebe a repreensão, ele agradece a repreensão e ele cresce no conhecimento. Ele põe em prática aquilo que ele está aprendendo. Isto é ser sábio, é receber e colocar em prática. É receber, mesmo que seja uma palavra de repreensão. Você errou, você falhou, você não devia ter dito isto, você não devia ter entrado através daquela porta. Você não devia ter aceitado este convite. O sábio, quando é repreendido, ele reconhece suas falhas e cresce no conhecimento. Aí está a palavra de Deus, você quer crescer? Quer crescer no conhecimento? Aceite o conselho da palavra de Deus. O conselho de pessoas experientes, às vezes a repreensão, que dói um pouco. Mas vale a pena crescer, colocar em prática a sabedoria. Que Deus te abençoe. Amém. Amém.